A CMTV vai ter um noticiário de social diferente de tudo o que já viu na televisão portuguesa. A Flash, a TV Guia e a revista Vidas do Correio da Manhã associam-se e vão cobrir tudo o que é notícia, tudo o que conta na vida social. Festas, tendências, moda, beleza. Tudo o que é notícia tem lugar no Flash Vidas. Todas as manhãs, às 11 horas, na grelha da CMTV. Todos os que contam estão aqui. A CIDADE NO BRASIL